A CIDADE NO BRASIL 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 Governo eletrônico, primeiro termo, de alguma maneira, hoje tem se falado bastante, questionando, governo é governo, né? Por que governo eletrônico? Porque, de alguma maneira, nós, seres humanos, nós, pessoas que olham para o mundo, tentamos fazer distinções para melhor compreender o fenômeno. Então, como é um fenômeno relativamente recente, o mundo da informática tem aí seus 30 anos, E pensando aí já o iniciozinho que, para nós, de alguma maneira, a web, ela surge em 95, então, de fato, para nós, o mundo da informática, como uma visualização que nos atinge mais diretamente, ele nasce a partir de 95. Portanto, é algo bastante recente. Então, há uma necessidade de fazer distinções. Então, são distinções que aparecem, evidentemente, muitas vezes por intuição e não por uso mais adequado dos termos. Então, o eletrônico já é um termo inadequado nesse sentido, então, o virtual poderia ser melhor, digital seria melhor ainda, mas o eletrônico pegou. Então, nós temos processo eletrônico, urna eletrônica, então, o eletrônico viou um sinônimo de algo muito maior do que a palavra tenta expressar. Governo eletrônico, do mesmo jeito. Então, o fato é que nós não temos processo eletrônico, isso é uma questão também que a gente pode valorizar, eu acho que a gente valoriza. Governo eletrônico, o que temos é governo, um governo que usa a tecnologia da informação e comunicação. Processo eletrônico, temos o processo de urgencial, que cada vez mais elimina o papel, e nesse sentido elimina o meio do papel, e passa a utilizar outro meio, que é a via digital e eletrônica. Então, essa ativinação nos ajuda a compreender o fenômeno, fazer distinções, melhorar, inclusive avaliar, poder avaliar melhor esse contexto de transformação que é algo que está acontecendo ali. Então, não é de dizer que se joga fora os termos, muito pelo contrário, é de dizer que é importante, é um momento contextual, mas certamente daqui a 50 anos, ou menos que isso, certamente menos, nós não estaremos mais falando do mesmo jeito. Estaremos com um fenômeno totalmente integrado, onde o mundo real e o mundo digital, evidentemente, não se separam. Então, isso que a gente vê em diversos pontos, essas áreas, como de alguma maneira a gente procura trabalhar o mundo digital de forma ainda separada, como um fenômeno especial. Não é essa. Eu acredito que parte da nossa avaliação errónea, muitas vezes, no mundo, ou dessas transformações, é por causa dessa tentativa de separar as coisas. Então, inclusive, é aí uma questão interessante, é toda uma preocupação de pensamento complexo, pensando em Gamorã, Naturano e Varela, que procura analisar os fenômenos, a partir de uma visão mais sistêmica e mais complexa. Então, hoje, se a gente for avaliar aí o que se escreve por aí, a palavra complexidade, está aparecendo a todo momento. Ah, esse é um fenômeno complexo, ah, isso é muita complexidade, não sei o quê. E, a partir daí, provavelmente, há uma dificuldade na análise do fenômeno. Então, essa preocupação de separar as coisas, de separar, faz parte do processo, mas, ao mesmo tempo, é ponto frágil ou gargalo da nossa análise. É muito frágil, porque a gente tem pontos escuros de análise, pontos ocultos. E você ter condições de fazer uma análise holística desse processo, sem cair em simplificações ou ingenuidades, é muito difícil. Por isso que, uma das coisas que a gente, ali na federal, a gente tem trabalhado o tema do governo eletrônico, mas uma outra disciplina que a gente trabalha é complexidade, conhecimento, sociedade e rede. É uma disciplina da pós-graduação de engenharia e conhecimento. Exatamente para tentar trabalhar um contexto, melhorar o nosso olhar, onde você tenha sempre como difunto de uma sociedade em rede, onde não falamos mais de informação, dados, nós falamos de conhecimento, produção de conhecimento, e, atravessando essas coisas, há complexidade. Agora, paradoxalmente, evidentemente, o fato é que, pelo fato de um fenômeno ser complexo, não significa que nós tenhamos que ter respostas complicadas, que eu acho que é um dos erros clássicos que a gente comete. achar que as respostas, as explicações, têm que ser complicadas ou intraduzíveis, porque o fenômeno é difícil de compreender. Muito pelo contrário, eu acho que a própria teoria da complexidade demonstra que as duas respostas são as respostas simples. Então, a boa notícia é essa, nós temos um fenômeno complexo, mas as respostas podem ser simples, não precisamos complicar. Então, a minha fala vai aqui nessa direção, esse contexto eu acho importante, e a observação sobre os sínteses é bastante importante. Outro tópico que eu acho importante lembrar aqui nesse início, que eu acho que tem a ver com a complexidade do mundo dos fenômenos, que nós tentamos aqui avaliar, eu vou mostrar como é difícil analisar e mesmo intervir na realidade, tem uma lei ali exigindo determinadas coisas, e as coisas não acontecem do jeito que deveriam acontecer, ou pelo menos que foi pensado. Até porque a realidade é a realidade e a lei é a lei. A lei, ela pode ser, inclusive, normalmente é parte da complexidade, e aumentando, porque a lei, como todos sabem, a lei é sistêmica, o direito, o objetivo do direito é diminuir a complexidade. Mas, infelizmente, no Brasil, o que a gente vê muitas vezes é que as leis surgem para aumentar a complexidade, não resolver. Evidentemente, você não pode deixar um vazio de lei, principalmente no nosso movimento brasileiro, onde a lei tem que se expressar. Mas, de qualquer maneira, aqui é um paradoxo. A gente sabe aqui que dentro da visão sistêmica, os paradoxos são algo que estão presentes. Eu acho que, por isso que nós temos que tentar ter uma visão, uma análise, que compreenda e adote o paradoxo como algo presente e natural no processo. Porque se você não tiver essa visão em que o paradoxo está presente, você pode, evidentemente, concluir coisas que não são complexas. São visões ou respostas muito limitadas da realidade. Então, entender que o direito, hoje, ele é paradoxal, ele é um instrumento paradoxal porque aumenta a complexidade, isso é um pouco de partida importante, para a gente poder concluir coisas um pouquinho além do que a gente dá a realidade, que muitas vezes a gente vê a análise, a gente vê que as pessoas passam por essa forma de interpretação. Então, e nesse sentido, a lei, as leis, o direito brasileiro, as mudanças que nós estamos vendo aí no judiciário, que é o nosso contexto principal aqui, é o contexto, é claro, existe um contexto muito maior. e a professora Rosane abriu a fala dela, falando da cultura, que ela chamou de cultura do segredo, que é a cultura do acesso. Eu gosto também de utilizar a ideia de cultura da tutela. No Brasil, América Latina, indistintamente, nós temos uma cultura muito semelhante nesse sentido, por causa da nossa história, da maneira como fomos colonizados, essa cultura da tutela eu tenho que descrever como uma cultura em que o Estado é o grande ente, o grande agente. E o cidadão é alguém muito pequeno, muito ingênuo, frágil, e que o Estado tem que proteger. Então, se você só lhe ver a história do Brasil, da América Latina, o povo como uma entidade formada por cidadãos, o povo no Brasil não está presente em nenhuma das grandes mudanças da história brasileira. A própria independência do Brasil, quem faz a independência é o rei, não é o povo, não tem povo nas ruas. Mesmo no século XX, nós temos todo mundo aqui. O povo aí já aparece, o cidadão já aparece, mas ele está totalmente controlado, determinado por sistemas de política em que ele não se expressa, tanto que as eleições livres só ocorrem depois de 1945. Tem uma ali antes com Vargas, nós volto para o Senado da ditadura, e depois temos outra ditadura. Então, vejam, e nós temos toda uma cultura de Estado de tutela. Então, antes com a monarquia, depois vem uma república que é extremamente tuteladora. E o cidadão tem pouca cabeça. infelizmente, nós temos aí a globalização que vem surgindo, e o Brasil, a União, a União, a União é colocada nesse movimento, onde essa cultura, ela se depara com uma cultura de maior liberdade e de autonomia do estudante, e aí surgem movimentos interessantes nesse sentido, inclusive, movimentos de ouro. E a gente não precisa citar alguns exemplos recentes, inclusive proporcionados pela rede internet. De qualquer maneira, há movimentos de cima para baixo, então, quando você tem uma B, nesse sentido, então, quando surge a lei de acesso à informação, estava em uma defesa, um professor da engenharia de conhecimento, do qual eu faço parte, me perguntou, ah, isso que legal, ah, temos a lei de acesso à informação agora, vai melhorar um monte, não sei o quê. Aí eu falei, olha, é legal que você tenha essa visão, você da engenharia, você acha que o direito para o decreto, a gente muda na realidade, só que eu sou do direito, eu sei que o decreto não muda a realidade. Então, eu meio que tenho um banho de agrafia, como se diz, mas, eu falei um pouco aí sobre essa visão de que, bem ou mal, as nossas leis são boas há muito tempo, nós temos leis boas desde muito tempo, não é de agora, só que lei é lei, é decreto, o decreto não muda a realidade, mas, infelizmente, nós, brasileiros, em parte, os latino-americanos, e aí eu acho que a sociedade é, evidentemente, quem produz o Estado, a figura do criador e do criado, quem é o criado, quem é o criado é o Estado, mas, então, em última análise, nós somos culpados, entre aspas, do que está acontecendo nos últimos 500 anos, mas, de fato, a grande atuação é do Estado, o Estado, ele consegue se impor por conta de toda a cultura empérica que se colocou diante da nossa evolução como pareces, né, a lei, o direito, nesse sentido, ele é marcado por esse tipo de tela, por esse tipo de cultura. Então, aqui, uma questão que eu acho é meio complicado, eu acho que, mas eu acho que faz parte dos nossos professores que temos que dar esse plano de fundo, principalmente, porque os nossos alunos têm uma visão, e a sociedade tem uma visão, de alguma maneira, por isso que é culpada, nesse sentido, de achar que lei muda a realidade. de uma realidade. Então, em relação à lei, a lei de acesso à informação, eu acho que vai muito nessa direção. A professora mostra um diagnóstico interessante, aí onde algumas coisas já estão acontecendo, mas é evidente que nós estamos longe de um acesso à informação adequado. Primeiro, porque o próprio Estado não sabe produzir informação. Ele próprio não tem boas estatísticas. O professor José Eduardo estava falando há pouco, ele tinha, na linha do tribunal, com problemas de estatísticas, erros ridículos ou problemáticos. Então, o próprio Estado não sabe trabalhar dados, informações e conhecimento. Nós estamos falando aqui de algo maior, não é simplesmente de dado. A direção severa é a direção de uma sociedade de conhecimento. Então, o próprio Estado já é ruim nesse processo. Segundo, tem uma lei que obriga. Terceiro, há todo um movimento já criado por centenas de anos de autoproteção burocrática, patrimonialista, e aí tem várias coisas que a gente poderia colocar aqui no meio. De um Estado que se protege, de uma burocracia que se protege. Você acha que, como a lei, eles vão simplesmente liberar os dados, a ideia de governo aberto que está por trás dessa ideia? É evidente que não. isso é claro que há determinações que acontecem. Mas aí eu acho que acaba uma análise qualitativa onde, onde, e aí eu acho que vai um pouquinho do que eu quero dizer aqui, e eu começo, já estou encerrando porque tenho mais, mais, dez minutos, não? Quinze. Quinze minutos. Quinze? porque eu acho que nós, aqui a maioria é acadêmico, não é? Somos todos. Deixa eu ver aqui. A nossa preocupação é, no último análise, produzir uma boa reflexão sobre a realidade do fenômeno, e melhorar essa análise. Então, esses pressupostos que eu falei, eu acho que são importantes, e o ponto de vista que eu falo disso, é um pouquinho da minha experiência com o engenheiro do conhecimento. Eu, além de trabalhar no programa de pesquisação de direito, eu tenho um pé lá na engenharia de conhecimento, que é outra pós-graduação, engenharia e gestão do conhecimento. Então, temos três áreas, engenharia, gestão e mídia. e todos eles preocupados em como lidar com o conhecimento, como se produz, como se avalia o conhecimento. Então, a engenharia tem toda uma preocupação de construir e analisar instrumentos para lidar com o conhecimento. Então, isso parece coisa de engenheiro, mas na realidade nós, do direito, fazemos isso. Só que fazemos isso de outro jeito. E o que eu tenho sentido circulando nessas duas áreas é exatamente que nós temos que nos aproximar muito com os engenheiros. Pelo menos nós, acadêmicos, que fazemos análise. Não digo lá o jurista que tem que decidir as coisas, que aí eu acho que a teoria jurídica da conta não é uma questão de ter que mudar o direito. de qualquer maneira, a gente poderia aqui até fazer uma hipótese futurística de que o próprio direito, a própria maneira de olhar o direito, evidentemente, pode se mirar. Acho que o professor vai falar daqui a pouco como uma nova visão do processo judicial, um novo processo. Está falando do quê? Está falando de um novo direito. Então, essa comunicação com outras áreas é complicado. essa comunicação com a engenharia não é porque eu estou lá dentro e estou aqui dizendo de alguma maneira a minha experiência. Mas, essa aproximação entre eles dá uma abertura que nosso direito, a maioria tem direito, não é, Cervana? É, que é o direito. Nosso direito não temos. Isso tem uma visão muito fechada. Uma visão muito fechada dentro dos parâmetros do paralígono antirrítico. Olhar um pouquinho para fora disso é muito complicado. Então, de novo, entra dentro dessas visões fechadas, não abertas, que nós construímos. E eu não estou dizendo que os engenheiros também não constroem, eles também constroem, mas como eles têm uma visão, uma preocupação por tentar analisar coisas de forma mais ampla, há, evidentemente, uma visão mais aberta. Então, nós nos aproximarmos com isso me parece bastante adequado. Então, a engenharia, ela nos dá, portanto, metodologias adequadas de análise. De maneira simples, é isso. E eu acho que a gente tem que aproveitar isso. Aproveitar essa possibilidade de poder circular esses meios para poder dizer coisas novas. Senão, a gente fica repetindo, o que eu vejo muito, infelizmente, a gente vê muito, temos muito, é muita revisão bibliográfica. No direito mesmo é um horror. Como disse o professor Galeno, é um horror. Porque é muita revisão bibliográfica. Copia e cola de texto. E a gente vê pouca novidade. Até porque, como você vai dizer novidades se você não faz um estudo tipo do grupo da Rosane, onde você está olhando o fenômeno e daí você começa a cumprir coisas a partir do fenômeno. e não a partir das normas ou a partir da teoria ou da dogmática. Porque da dogmática já se falou tudo, já se disse mil coisas, já se fez para trás. Como é que você inova? Você inova tendo alguma metodologia específica e eu acho que, sem dúvida, olhar para o fenômeno, trabalhar com estudo de casos é fundamental. É só uma mudança metodológica que eu acredito importante. Aqui no caso do contexto dessa nossa pesquisa, aqui, é uma pesquisa de análise de sites dos tribunais, também de todos eles, visando, e o objetivo principal não foi tanto ver como é que os tribunais se comportam. Nós fizemos a validação da metodologia que adotamos, evidente, mas o contexto do artigo que vai sair não é tanto os resultados, não estamos tão preocupados com os resultados. Até porque você colocar, você fazer a aplicação do modelo exige trabalho, não é, ali a tua turma, tem que ter uma turma grande, coisa, não é fácil. A nossa preocupação principal foi, dentro desse contexto da engenharia, tentar ver qual é, qual o modelo de análise que nós vamos adotar. Como é que a gente pode melhorar o framework, o modelo que a gente vai utilizar para a análise. Esse nosso modelo está adequado a partir da revisão biográfica, inclusive a partir de teorias anteriores. Então, o ponto de partida nosso foi verificar os modelos de maturidade do governo eletrônico. Para quem não conhece muito essa área, é uma área que bem ou mal já vem se discutindo há algum tempo, e se trabalha com essa ideia de modelos de maturidade, onde você tenta dar um, esquematizar os tipos de evolução da governança. de maturidade. Então, aí temos vários autores que trabalham com vários tipos de indicadores ou focos ou dimensões. E as dimensões estão aqui na segunda, o foco. Então, nós temos foco, o modelo mais simples de governo eletrônico é aquele número 1, a ideia de estar presente, a ideia de trabalhar com, colocar a informação disponível para o cidadão. então, acho que tem muita coisa da análise que a professora colocou, que é estar presente, que é a informação disponível. Então, nós estamos falando do nível 1, do nível mais baixo de governo eletrônico. Disponibilizar a informação para o cidadão. Então, veja que há muitos outros aqui. Então, aí segue, modelos mais interativos. Então, aí na interação você tem já o cidadão, pode fazer perguntas. Depois, modelos mais transacionais. Aí o cidadão não só faz perguntas, mas ele obtém respostas mais sofisticadas. E, modelos mais ou integrativos. E aqui, claro, aqui é um moleque geral de todo mundo. Mas, na realidade, são 3, 4, 5, alguns trabalham com vocês, mas isso depende muito de como se está olhando. Mas, modelos mais integrativos. então você tem uma integração maior de informação, de interação e de colaboração ou transação. E aí você integra isso dentro de uma visão mais holística dentro do site. Evidentemente que aqui nós temos um problema um pouco maior porque a integração já é um pataná, já é um nível 4. E, finalmente, normalmente, se termina com o modelo mais e-participação ou colaboração. A palavra colaboração não está aqui. Ou participação política. Então, seria o quinto e último modelo onde aí, evidentemente, o site já é uma ferramenta de transação, de colaboração onde você tem forte colaboração com o governo. o judiciário ele entra nesse sentido. Aqui, a nossa pesquisa passa rapidamente porque eu acho que não é o caso de entrar em detalhes. Nós adotamos os estágios do COC, AIA e Filipe, TOC. Então, aqui vocês vejam, informacional como primeiro modelo, internacional, transnacional, integrado, colaborativo. Os conceitos mais ou menos dentro desse contexto que eu já falei. aqui, para lembrar que modelagem de análise, nós temos N formas de análise que vai além para análise de sites. Então, nós temos aqui um onde se procura verificar dimensões de eficiência, realização, privacidade, sinergia. Então, esse é um modelo de um artigo. Aqui já há outro modelo que a ideia é verificar a cumprir tudo do site, ser atual, acessível. Aí, dependendo das informações que estão disponíveis, processadas para a máquina, isso entra bem na questão da máquina, porque o governo tem que deixar disponível. Ou mais, até no governo aberto, onde o governo disponibiliza a informação, a informação é a informação processada pela máquina, ou não? Então, a melhor é aquela que a máquina pode processar, aquela que a máquina não pode processar, você está, evidentemente, criando uma barreira, e mesmo que, além disso, tem que deixar disponível, mas aí você publica tudo em PDF, você, evidentemente, está criando aí, aparentemente, você pode concluir. Beleza, parabéns, estamos no top da... Não é. Nós temos uma barreira aí invisível, em que, certamente, o principal não é acessível. então, por isso que é complicado, você não muda a realidade por decreto. Depois, aqui o modelo da cartilha, nós temos, inclusive, uma cartilha de governo eletrônico para analisar sites, e aí, basicamente, é uma preocupação mais com acessibilidade, navegabilidade, e uma padronização. Acessibilidade no sentido de o cidadão ter emoções de acessar, seja pela linguagem, seja pela organização das coisas, navegabilidade, aí a ideia de poder não só acessar, mas poder transitar entre todo o site, e a padronização é uma visão mais geral, e aí tem parâmetros, a cada um desses. Aqui, então, a preocupação com indicadores, de novo, aí também são autores que a gente está adotando, esses são os indicadores que nós adotamos de vários outros, como eu dei alguns exemplos antes, esses são os indicadores que nós estamos adotando. Então, em vez de falar em acessibilidade, nós estamos falando de conteúdo, funcionalidade e usabilidade. Conteúdo é a ideia de informação, como é que a informação está disposta, ela é atual, não é? Ela é clara, não é? Ela aponta para os links adequados? Então, preocupações com o conteúdo. Boa parte dos sites está muito preocupada com isso. E é o primeiro nível, não é? Depois, nós temos funcionalidade, ou usabilidade, que é mais simples, a usabilidade dessa capacidade do usuário compreender o que está acontecendo, entender as coisas e, nesse sentido, poder agir dentro do site, além da tradutividade, estética, etc. E a funcionalidade, aí no caso, você ter mecanismos dentro do site que garantem funcionalidade, que o cidadão, que facilite para o cidadão encontrar as coisas. Então, o mapa, ter mapa, não ter mapa, ter uma ferramenta adequada, minimamente complexa, de recuperação das informações, de um buscador adequado, com inteligência artificial, mais adequada ainda. Então, você tem níveis aqui de funcionalidades e analisar isso. Então, nós encontramos essas três grandes dimensões. Dentro dessas dimensões, nós temos parâmetros, aí refinamos mais ainda os conceitos. Porque, nesse sentido, aí aparecem determinadas palavras que, no nosso caso, como é uma análise do judiciário, nós temos aqui palavras tipo peticionamento, que é um típico do judiciário. Então, o peticionamento, então, que serve na hora de peticionar, fazer o inicial, fazer o seu oitron, quanto pedir uma informação ou como fazer uma crítica. Então, essa ideia de peticionamento como parâmetro é um termo adequado. isso aí a gente fez todo um trabalho de eliminar abundâncias e garantir a cumpritude do conceito. Então, nós temos aqui três, seis, sete. Alguns desses conceitos, nós, por exemplo, peticionamento, não tem na literatura. Nós incluímos. Pode ter literatura, ele tenha, mas, por enquanto, a gente não vai encontrar. mas os outros já existem na literatura. Então, eu já estou terminando. Aqui, então, o que nós fizemos para o nosso framework foi tentar trabalhar entre alguns estágios informacional, internacional e transnacional. Pegar esses três estágios e o quarto nós não adotamos porque seria colaborativo e isso no judiciário ainda não há esse estágio. Então, nesses três estágios identificar esses três estágios. Trabalhar os parâmetros para cada estágio. Então, veja que no informacional o indicador é todo de conteúdo. Depois, temos alguns parâmetros e aí são expostas de acordo com as variáveis. Então, esse é o nosso, nós organizamos o esquema basicamente assim. Existem os estágios, indicadores que são bem genéricos, parâmetros que são bem específicos e variáveis que aí é bem específico na pergunta. E aí, como vocês podem ver à direita, nós temos algumas respostas. Para concluir, verificar que, ao contrário do censo, nós fizemos uma avaliação rápida aqui do Frenkler e para o estágio informacional, que é o estágio básico do governo eletrônico, dentro do poder judiciário, nós temos elementos que não estão satisfeitos, mesmo o estágio informacional. Então, aqui, perguntas tipo histórico de visitas, que normalmente um site de governo tem, um número judiciário não tem. e outros elementos, tipo a gênera, etc., há um gap bastante grande, como em relação à denominação de políticas, também de políticas de privacidade, ou padrão de segurança, isso não é transparente. Como a professora falou, há uma dificuldade, para nós que já temos um horário mais preparado, já foi difícil encontrar a imaginação. também são pontos. E, ponto final, o internacional e o transacional, que seriam estágios mais avançados, os sites do poder judiciário, nessa nossa primeira visão rápida, os sites do poder judiciário estão relativamente adequados. Significa dizer que, de acordo com os nossos parâmetros, nós podemos fazer uma boa análise e evolutiva, inclusive, do que nós temos outros avançados feitos anteriormente, e que antes a coisa era bem mais complicada. E hoje, eu acho que há todo um inquieto e uma vontade do poder judiciário de garantir uma boa apresentação da informação e da organização dos sites para os estudantes. e observo que isso aqui é mais uma complementação que é o próprio o framework que a professora Rosana traz, você me faz, é um framework mais voltado a determinadas informações que a resolução exige. Então, já é uma maneira um pouco diferente de ver. O nosso olhar é um olhar um pouco mais genérico e que, evidentemente, você pode afinar com esse, aprofundar a análise com o que a professora Rosana do que a professora Rosana está fazendo. Então, rapidamente, de uma maneira bastante simples a isso, eu agradeço a essa honra. Obrigada. Muito obrigada, doutor. Agradeço a...